Fala tchutchucos e tchutchucas! Fala tchutchucos mais uma vez aqui nesse canal. Se você ainda não é um tchutchuco, se você ainda não é uma tchutchuca, se inscreva agora no canal, venha fazer parte desta comunidade, venha ser um tchutchuco, venha ser uma tchutchuca! Hoje eu quero falar pra vocês de um cara que realmente foi um gênio, um gênio, um gênio. Tem uma frase dele que é uma frase lindíssima, que é assim ó. Se tivesse acreditado nas minhas brincadeiras de dizer verdade, teria ouvido verdades que teimam em dizer brincando. Falei muitas vezes como um palhaço, mas jamais duvidei da sinceridade da plateia que sorria. Charles Schaffer Um grande gênio que fez milhão de gerações de pessoas sorrindo ao redor do mundo e essa é a minha singela homenagem a ele. É isso por hoje, só essa homenagem a Charles Schaffer. Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem em casa e até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus